Música 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 E aí, o que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? isso é uma equipe de vergonha em causa de fracar essa equipe de comunicação aation em que acontece igham de bagune, que são chamadas de gramado e também E aí, o que é o que é? A gente tem que melhorar a alquilhante. A gente tem que ter que mecanizar, que é uma coisa da forma delas que não há algo. E não há mais uma coisa. A gente tem que ter cuidado com a manuel labor, se chamar as pessoas que estão com as pessoas, que elas são capazes de fazer um problema. Isso é uma coisa que faz a gente que tem que ter que ir para a gente comer. A gente tem que ter uma coisa que está abriu. Então, o que é uma coisa que está a gente tem que ter que fazer a gente ter que dizer. A gente tem que fazer uma coisa que está E assim, os alunos necessários são mudançados no nosso corpo. Quando vivemos, há um tempo como um período, há um período de variação. Há um período de variação, há um período de variação. Então, isso é um problema. Quando todos os problemas, ou quando os problemas, isso é um problema para viver com a vida. Doutor, o que você está dizendo? No problema, é que a gente faz um problema. Por isso, o problema é que a gente faz um problema. Então, se você quiser ficar com uma pessoa, você quiser ficar com um pouco. Então, quando a gente tem que ter um pouco de 90 anos, a gente tem que ter um trabalho muito bem com um trabalho. Quando a gente tem que ter um pouco de 90 anos, quando a gente tem que ter um pouco de 100 anos, a gente tem que ter um pouco de diabetes, porque eu tenho um pouco de pre-diabetes. Essa é a parte, 126 anos de calihotra Essa é a parte de 1 adeira Uma parte dessa imunidade Não é uma parte entre os depósitos São negros tudo de crescido Isso é uma parte de 126 anos de caliço Ela é uma parte A parte que se encontrou Ela se encontra com um gosto de comer Esse é a parte de uma forma de control A gente paga no controle. Até querem vi lhe dar alguma gordura na café. Isso significa persistente ou continuamente E muda-se a way que vai dar essa gordura na café. Então, o dedo a combustível à flores negras. A gente está lidando com gordura na café. A fome da gordura líquida novit, iza a parte da vida, E a pessoa fazia de um corpo, e fazia uma grande coisa. E a pessoa fazia de um corpo. Ela fazia isso. Então, eles estão fazendo a cabeça. Eles falam a cabeça. Eles têm um pedaço, seus pais, seus pais, seus pais, e eles têm de novo. Por isso, eles estão fazendo uma coisa, eles têm um pedaço. Eles têm um pedaço. Umальных exemplo, é oulus que não acolias nosется, pois eles ainda estão. 面 de住 spaces das pessoas tendo. Esimerkamente polícia, cumprida para regularmente em procuración em pacoteentes e senhores doemen peut ser inferior, o placing της retinopathy emipper естьpel. E nesses Pinеж o 3º, pod AR. Acab Prize na pessoa. Ou mediah a warfare. Em Kernig hipster ér. Chegou isso na forma que eu estou fazendo um nível da folha. Nantes, elas têm a câncer. 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 Nantes, elas têm câncer. Nantes, elas têm câncer. Quando vocês estão fazendo isso, elas têm câncer. Muito obrigado. senão está no seu artes em que, na maioria dos profissionais, no meu artes em que, não está no seu artes em que, em que a um artes em que tem um artes, isso é um contato de todos. Mas todos nós estamos a chegar de queste constatão. Existe tudo, como está a chamada diabetics, ou o que está a chamada de diabetes. Como estiver0 está em que? Primeiro, em que o artes em que, Se o que querem fazer isso, é um chamado por que a gente se derrulta num teste em um fogo corretivo Então os problemas são causados em uma forma de cura Tem um mudado em que uma forma de cura. Esses são legais mais Goods. Mas esses problemas são causados em um uso de cura. Na realidade, o que as pessoas estão no mais ou seja, esta forma de fazer o que você vai cada um. Isso mostra o que tem que dizer ischemia. A mulher chama que o que o que gera ischemia, é um problema. Entre todos os problemas assim, em lugar de que você procura a todos em viver o que você pode usar. Em outras coisas assim, Moms e Kandras, Moola e tudo o que está acontecendo E também mudou estruturalmente. E também mudou estruturalmente. E tudo o que está acontecendo é o Diabetic Foot Syndrome. Por isso, Dr. Maldumeghigal, como você está trabalhando em 10 anos? Primeiro, mudou em microvascular. Moms e Kandras, Moola e Nara e Nara Todos eles ainda não se apagam, nem nem amea a nosa do corpo. Adivantes estão sendo inmontado. Isso é a questão do facto do corpo. Deste doença, o corpo? O corpo? O corpo? A corpo? As pessoas? Ou as pessoas? O corpo? E aí, o que é? Então, a gente tem que falar sobre isso. Então, Dr. Bárata, como você trabalha em Bárata? É uma questão de todo mundo. Por isso, a gente tem que falar sobre Bárata, e a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que falar sobre isso. Em 2 anos, em 1990, antes de 2019, em Barat, está na época de Infectious Diseases, ou em Sancramic, ou com a communicable disease. Mas, em 1990, a partir de Terra, O que acontece com a gente que não vive a vida, no mundo está fazendo um plano, no mundo está fazendo um plano em que a vida, no mundo está fazendo um plano. Não, não há nos problemas de todos. Isso é geralmente o nosso conhecimento. Nós esperamos que vamos ter um conhecimento e um conhecimento. Sein anos 40, 15 anos, nós esperamos que nós ainda temos um conhecimento. Nós devemos fazer um conhecimento. Então, como se tornamos, vamos lá. E temos que irá ter uma presença de screening. Vamos lá. Estamos a fazer uma presença. Isso também acontece quando ela pode. Apenas, temos que ter uma presença de screening. Apenas, temos que ter uma presença de Detecto. Então, estamos dizendo que estamos fazendo uma presença de ser a vizadeira. Vamos nos preparar. A gente já está trabalhando em cada vez mais. estamos a desenvolver um valor, o mundo que nós estamos a fazer. E o mundo que estamos a fazer. esse tipo de 상이 randam bl刻 ية E aí, o que é 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 o que é? E aí, a gente tem que ver com a gente. Então, se a gente já está fazendo um trabalho em uma parte tão grande do mundo, que está trabalhando em uma parte de um trabalho. Dr. Pham, você tem que fazer essa coisa? A gente já está fazendo uma parte de 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 um trabalho. É uma rotação para ser os animais e eu aprendi ao vivo. Outra parte é a pílula que se tornou em 6 anos. Portanto, qual é a condição? Não há de vermelho. For esta pílula, os animais vão ser a por lá estás e da opção. Seu os animais estão a peço. Mas e todos os campos, há no coração que podem ser alævita, e os cairam com a piada, mas também tem os campos. Acredito as campos do comecei. Esses são os campos que têm os campos. Mas os campos, os campos que têm socorre. Preciso ser um número mais específico nos campos. E aí, você vai ter um nara daúrbalha? Você vai ter um nara daúrbalha? Nara daúrbalha, tem um nara paralelismo. Quando a gente tem um nara, a gente tem um nara que fica a parte de um nara. O nara tem um nara que se torna a fonte. A gente tem um nara que se torna. Nara tem um nara que se torna. Um nara que se torna uma fibra. Um nara que se torna uma fonte. ou seja, pequenos fibrosis, pequenos fibrosis, pequenos fibrosis ou pequenos fibrosis. E as estruturas estão sendo fechados em torno. Por exemplo, as pessoas estão em torno de 20 anos. Ou por exemplo, as pessoas estão em torno de 10 anos. Estão em torno de 10 anos. Então, isso é a questão da vida. O que é o que é o que é o que é? 10 anos atrás Arseyat院 Vetejar Ar Religion Arjet Maine Ar competitions Arrow ArQuéît Ar сложi Ar Learner Arrogate Isso é um problema. Se você ouvir a doença, uma coisa que há de 4 ou 5, uma coisa que tem um problema. Um problema que tem uma sensação de burning, que tem um problema. Isso é um problema. Um problema que tem um problema, que normalmente não tem um problema. Não tem um problema. Se você quiser um problema. Se você quiser um problema, ele tem um homem que não se consegue. Não existe um homem como a gente está no cara. Ele estávando nlando de luz, quando a gente está na terra, quando a gente está no tempo, ele fica sozinha para ver a gente. em trouxe os anos que ele veia. Nos anos atrás os anos o tiro, kálaima música no alimento, tens de os idosos e os perdidos. stays com os idosos e os perdidos. Os animais com os 1970s, no alimento de energia. No alimento de mas porque pelo menos. Na altura cairdade, ela nos mantrasse o lugar. é comente de limão e de limão para que você tenha um hermoso e eleva bem. E não há o glúmeo, mas essa é a glúmeo e a glúmeo. Você consegue mais caliente em tudo bem. Então, não há a glúmeo ou a glúmeo? Não há a glúmeo. Não há a glúmeo, mas eles não há glúmeo. Em primeiramente a glúmeo exibida da glúmeo. Isso é a uso de neurópatia de populations. Quando os vasculares têm reto em rastas lentes. Então, a gente tem que se conectar nocturnal e não se conectar. Vê-nã-tê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê. Vê-nã-tê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê. Vê-nã-tê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-c Seguindo assim a tamanho da outubra, você vai ser mais uma média de 50% de peso, mais uma média de 60%, você vai ser mais uma média de 50.75% de peso, ao passo mais uma média de 60.75% de peso. E a pessoa que está dando algum problema, a pessoa que está dizendo a pessoa que está muito forte, Então, o que você achou, é que você achou, é que você achou, é que você achou. E aí, como você acha que a pessoa se transformou em um corpo? Eu acho que ele deixou em um corpo em torno de 4 milhares. Ninguém morreu em torno de os músculos. Mas como os músculos, eles estão nas novas. Mas novas novas, são muito complexas. A partir da forma é que os cairos são os cairos. Os cairos são os cairos. Os cairos são os cairos, os cairos são os cairos. Os cairos são os cairos. A partir das cairos, quando você pode colocar um cairos, você precisa de um limite para que você sejam a maquiagem. Então, a partir da parte, quando você pode colocar um cairos. Assim como uma longitudeANA na archa, uma transversa archa. Agora, a finalidade, ele entra com a principalidade. O que o corpo deve fazer? A principalidade, o que você está colocando? O que ele entra com a principalidade. Ele entra com a principalidade. Ele entra com a principalidade. Então, o que ele entra com uma função. A principalidade, ele entra com um corpo e também está vivendo no roteiro. Por isso, como eu sei, esse roteiro é um problema quando está vivendo entre outros outros, nós vivemos na sua relação. Deixe-se, Dr, o Dr, como se você deve fazer com o Dr. 4.3? Em que está falando sobre o Dr. 4.3? O Dr. 4.3 é a relação para o Dr. 4.3 ischemia. O Dr. 4.3 é a relação para o Dr. 4.3 ischemia. E aí, Dr. Rauru, 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 Em uma dúvida, depois de todos os alunos, eu desницу também nasceu. Como vocês estão fazendo a manhã, eu vou fazer isso a pessoa diminuir com a manhã, quem vai ser fazendo a manhã, que tem uma manhã de diabetes, ela catagora, então é uma manhã de correção, coisa menor e. A manhã precisa, é� um problema infantil a manhã de manhã, ele vai abaixo em meio da manhã, ele vai abaixo de todo o manhã. Uma das coisas que se tornamos médica e ITINIMES, mas não só ele está nos expulsando. Mas com a menor rising risco, se tornou inclinada, a gente tomou o alimento para o alimento para reduzir. O alimento da um alimento para diminuir em uma alimento para reduzir. O alimento é a reação está como se torna depois da alimento para evitar que nos ajeitos, criamento que não se tornou. Nesse caso, Dr. Madhumeya, que tem o alimento para reduzir os alimento? O que eu sou a advance center do nosso trabalho? Eu também sou a vizhva-madumeha-pratista. Eu sou a vizhva-madumeha-pratista. O que é a vizhva-madumeha-pratista? Eu sou a vizhva-pratista. Eu sou a vizhva-pratista. Eu sou a vizhva-pratista. Eu sou a vizhva-padista e S sem a vizha. Eu sou a vizhva-padista, Eu sou a vizhva-padista. também. Seguindo com a doctor, a physiotherapist, a nurse. Todos nós também estamos nos cuidando do corpo. Eles nos cuidam da área. Nos cuidam da área. Nos cuidam da área. Então, todos os cuidam da área. Nós temos o Dr. T.M.A.P. hospital. Agora, nós temos o Dr. T.M.A.P. hospital. Agora, nós temos o Dr. T.M.A.P. hospital. E três a vídeo. Nós temos o Dr. Kastor M.A.P. hospital. iness de Certificativa. Vamos nos cuidar nos cuidar da área. E a事, como nós nos cuidamos. V트를 cuidar deأنográfico dos cuidadosos de Ensues, a semana com com o Dr. T.M.A.P. hospital. Agradecimentos sob o Dr. T.M. Governmental Educacion. Na Rado, o Dr. T.M.A.P. hospital. Vascular assists e vikingo na padoras,你在 colon guessed owned custodial ins shrouded e vikingo ou bi-mechanical fibre. A validation da 진짜 não como formarei o آپ mama superформ teknolog speaker. Eles também estudam o estrangeiro da gravação computer. Inspirando as dentes da dinaminação. DoesDER TODAY? Quando na minha dor, a doença é severa, e cada vez que eu digo, existem 2 vezes, e as coisas são diferentes. O primeiro é que, é que o problema é que, quando o problema é que o problema é que, se senti a dor, se senti a dor, é que o problema é que eu não faço a dor. Então, eu acho que, e isso é um problema que os problemas são, em cima daqueles, os problemas são os problemas. É isso que o problema, é que é, não tem nenhum problema. O problema é que não tem que ter problemas e a cada um problema que você il teclado. É isso que você pode ter um problema. Mas, quando você vai ter um problema E quando o funcionamento faz um na parte dos pôteos, todos os giradores, isso é muito mais o nitric oxide. O nitric oxide é muito importante, mas é vasodilator. Um, 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 e tudo isso vem através da forma. E aí, vamos ver... observando essa forma, podemos formar essa forma. E se torna a forma, nos funcione pontos são como outros danos, o pipe é e-caterina. Aânso, a Somalha, é o time de rensar. Níropath, o Selector, As pessoas que estão com as sessões de doenças, não tem nada. Ou, por exemplo, pacientes, ou, tingling, isso é isso. Por exemplo, uma pessoa com uma doença ou uma doença moderada, ou uma doença moderada, ou uma doença moderada, ou uma doença entre 10 anos. Por isso, a pessoa com uma doença moderada, ou uma doença moderada, de fazer o que vocês possam fazer, não vai conseguir, prescreto com o que vocês estão disponibilizando. Eles conseguem ver que precisa de um grande dinheiro. Ainda mais, eles estão começando a fazer de um dia com 10 para que 18 para 1. Segundo o dia, hã, estão fazendo o quê que eles usam. Isso possibilitas no que peruanço, mas mesmo das pessoas tem que achar mais de 1.7. Ao chegar ao nesta coisa, Então, eles estão trabalhando. Eles estão trabalhando para a gente. Eles estão trabalhando para uma vez. A vez é, não é assim. Eles não estão se separando. Não estão com a faixa de limão. Não estão se tratando de limão. E isso é o benefício. Não estão com a causa de infecções. Não estão com problemas. Mais, não estão com os problemas. Os problemas são tratados. É um problema. Não estamos alcançando a faixa de limão. Ao final, eu fui aıp aiutando uma fiturã de cada um do que fazer um ativado em dia. Ao ver, eu falo que é um ativado, isso é uma fiturã de cada dia. Os outros outros estão se ferrando uma comissão, ele é uma coisa que sou a fazer da vida. Eu tenho um ativado de cada um ativadoPor que você tenha um ativado em dia. Você esteja com o ativado em dia e peguei com 5 apivado em dia. A mudeu meio do que eu tenha sufrido a ter uma das vezes naquilha. Você está bem sal진�ada na sua vida. Uma pessoa que consegue agir para o lado também, e começa no mundo para o lado também... Ela faz uma proibida sobre a pacífica. Que trabalha em uma grande experiência. Que tem um problema. Tem um problema, um problema, outro problema... Ou, não tem um problema. Então, ela vai ter um cuidado. Estamos indo e decidir a sinal. O que estamos fazendo é. Quando a gente vem quando, Ele depois consegue fazer uma coisa em uma história que fazemos. Isso é de acordo. Quando ele fazemos um exemplo de um dia, ele vai para o Senhor. Ele vai para o Senhor Jesus. Quando ele vai para o Senhor Jesus, ele vai para o Senhor Jesus. Ele vai para o Senhor Jesus Cristo. Ele vai para o Senhor Jesus Cristo. Ele vai para a terra. Ele vai para o Senhor Jesus. Não há nada, onde está a glistar. Então, a glistar está na glistar. Então, a glistar está aumentada. E quando está a glistar, limzusa. A glistar está na glistar. O glistar está na glistar. Isso é uma maldade infecção. Ou seja, ele tem uma glistar. E quando está a glistar, quando está a glistar, Se inscreva no canal e ative o sininho. Então, Dr. Conayad, você está falando como se tornando o problema? Por que, a gente já percebe que há um problema no tráquebra, há um problema no tráquebra. Por isso é que a vida não tem que seja como se tornando. O problema no tráquebra do mal, tem que se torne. O problema no tráquebra do malo. a gente tem uma situação, não é uma situação, tem uma situação de química, e hoje, não é uma situação, em um problema, se você quiser. Então, se você quiser fazer isso, ele vai fazer isso, se você quiser fazer isso, não pode fazer isso. Então, eu vou fazer isso, Para trocar de descanso, pesquisar de Justus. Até antes, você vai fazer uma nova variedade, você vai fazer uma nova variedade, vai fazer uma nova variedade. Você vai fazer uma nova variedade, você vai fazer uma nova variedade. Dese das 10 primeiras. Ela já vai fazer uma nova variedade. word, que você vai fazer isso. Cada 30 segundos, cada 30 segundos, se apriam a vida que os anos de vida, os anos de vida mais sobre cada um dos anos. É isso, o maior lugar é a gente. Como eu disse a gente, eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. Mas, por isso, eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.